Você sabe o que é regulação da mídia? Você sabe o que é regulação dos órgãos de imprensa? São tantos nomes bonitinhos que a esquerda dá para a censura. E é isso que está ocorrendo agora na Venezuela. A Venezuela de Maduro está censurando a mídia, fechando canais de comunicação, inclusive agredindo repórteres e jornalistas. Maduro, assim como seu antecessor Hugo Chávez, foram eleitos com a promessa de um governo popular e democrático e querendo implantar um socialismo que seria bom para todos. Mas, no final das contas, o que se viu foi autoritarismo, totalitarismo, para conseguir fazer a força com que os outros aceitem os seus desmandos. E assim também está ocorrendo com os meios de comunicação. Lula, recentemente, falou também a respeito da regulação dos órgãos de imprensa. Veja só. É para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação neste país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Você vai cair no mesmo engodo que os venezuelanos caíram com o discurso de Hugo Chávez e Maduro? Pois foi assim que eles iniciaram o seu processo de democratização e regulação dos órgãos de imprensa. A Câmara da 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 Câmara da